Temos plena consciência da necessidade de preservar a Amazônia por uma razão muito simples e não muito difundida. É nela que vivem mais de 25 milhões de brasileiros e brasileiras, incluindo povos indígenas, populações ribeirinhas, pescadores e extrativistas. A ninguém interessa mais preservar a floresta saudável de pé do que quem dela tira o seu sustento em necessário equilíbrio. Portanto, nós saberemos cuidar da Amazônia e saberemos dizer ao mundo que a Amazônia é nossa. Os benefícios que ela puder produzir para o planeta serão coletivizados e compartilhados por todos aqueles que amam o planeta.